Olá, bom dia pessoas lindas, amadas do meu coração, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje gente, vou trazer vocês comigo aqui pra dentro da minha cozinha vou te mostrar tudo como que eu preparo meus bolos aí de fatias, como eu tô fazendo renda extra, vendendo meus bolos fracionados em pedaços, tá bom gente? E os meus brigadeiros gourmet, isso aí que esse vídeo sirva de inspiração aí pra você que tá pensando em empreender e começar um novo negócio, ter uma fonte de renda lucrativa então venha pra essa aula aqui gente, que você vai gostar do que você vai ver é muito simples preparar os bolos de pedaços, tá? Não é nada assim misterioso e eu vou te mostrar passo a passo de como eu preparo os meus bolos aqui e vendo e faço uma renda extra, de forma lucrativa, trabalhando em casa gente tá? Eu sou confeiteira há mais de 20 anos, eu sou Daniela Sá e quero que você, que sirva de inspiração esse vídeo aqui pra você tá bom? Que está pensando em começar um novo negócio que tal começar no ramo de fazer bolos em pedaços, hein? aquele bolo que você faz, que fica uma delícia ou então os brigadeiros gourmet mas hoje eu vou te mostrar como que eu preparo os bolos de fatias então vem comigo aqui, tá bom? se você gostar do vídeo, deixa seu joinha pra mim pra gente fortalecer o nosso canal, gente e chegar aos nossos 10 sonhados cá 10 cá, isso aí gente, tá bom? e ativa o sininho de notificação, pra você não perder nenhum conteúdo e clica nesse botãozão vermelho aqui pra você se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá bom? gente, vai ser um prazer receber você aqui que essa família cresce todo dia, gente então bora lá pro vídeo! uhuuu! é isso, gente mas eu gosto demais, gente, fazer os bolos vocês viram aí minhas embalagens, como é que eu entrego quando meu cliente pega aqueles saquinhos assim elas ficam assim, uma alegria, gente porque a gente tem que cuidar também da nossa da aparência, né? Do nosso produto mas eu vou soltar uma fatia de prestígio e vou soltar uma também de delícia de leite com morangos que depois eu vou trazer as receitas aqui no canal esse bolo de chocolate que eu estou fazendo já temos receitinha aqui no canal, hein? se você quiser começar com ele você pode começar com ele com esse bolo de chocolate que eu ensinei aqui no nosso canal, tá bom? um bolo de liquidificador bem facinho e se você quiser começar também com o recheio que a gente já tem aqui no canal, aquele creme de chocolate você já pode começar a fazer essa fatia bolo de chocolate com aquele creme de chocolate e morangos você vai conseguir fazer e já fazer uma renda tá bom, gente? então vem comigo aqui eu vou te mostrar o meu que eu estou preparando que eu preparei, né? vou mostrar pra vocês meus bolos, gente ó, esse aqui foram os meus dois bolos que eu preparei ontem esse pão de ló olha como é que está macio tá vendo? está super macio esse bolo e aqui o bolo de chocolate esse bolo já tem receita aqui no canal aquele bolo que eu fiz lá na casa da Sara todo do liquidificador olha só que benção desse bolo, gente eu sou apaixonada com esse bolo ele é muito versátil e esse pão de ló é bem facinho também, tá? mas nós vamos fazer o bolo de prestígio eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo o bolo de prestígio tá certo? aí eu sempre forro aqui, ó aí eu já coloco o meu bolo meu bolo deu uma grudadinha mas não tem problema, tá, gente? se isso acontecer, não tem problema vou virar ele assim pra não cortar vai ficar mais fácil aqui, ó, agora com uma faquinha de serra, gente com a própria faquinha eu vou cortar ele em três, tá? não tem problema ele esfarelar porque a gente vai fazer as fatias então não tem problema, tá? ó então aqui eu já cortei ele vou pôr uma parte lá pus uma parte pra lá agora essa aqui eu vou cortar em mais uma as minhas fatias, gente por que que as minhas fatias fazem tanto sucesso? bolo mesmo é muito pouquinho você pode ver que eu divido esse bolo aqui em três partes entendeu? ou seja, fica pouco bolo e mais recheio então as minhas fatias é um sucesso aqui na cidade, gente é um sucesso eu já nem postei os sabores que eu tenho hoje, gente meus bolsos já estão quase todos vendidos o pessoal vai encomendando vai segurando olha aqui tá vendo como é que esse esfarinhou? mas não tem problema eu vou separar vou tirar um pouquinho daqui pra me acertar aquele lá ó não tem problema, gente agora eu vou eu peguei a própria forma que eu assei o bolo nem lavei e vou colocar esse fundo aqui dentro vocês vão ver como é que não interfere aqui vai ficar igual um quebra-cabeça esse bolo meu hoje ficou muito fofo muito, muito, muito uma benção mesmo maravilhoso, gente olha que coisa mais linda igual um quebra-cabeça isso aqui não interfere, tá, gente? agora eu vou molhar com calda e já vou vir com o nosso recheio olha que delícia do bolo, gente tá, agora nós vamos fazer uma caldinha pra gente molhar esse bolo a minha calda, gente eu coloco numa garrafinha dessas assim, ó tá vendo? essas garrafinhas eu coloco leite integral coloco leite condensado e achocolatado, tá? na minha calda então eu faço assim, ó eu ponho duas colherzinhas de achocolatado essa colherzinha de chazinho, tá? duas colheres de achocolatado eu gosto de pôr um pouquinho de leite condensado não muito, mas duas colheres e completo com leite nesse bolo de chocolate, gente eu não uso leite de coco, tá bom? eu uso leite de coco pras massas brancas massa de chocolate eu sempre gosto de usar assim leite, leite condensado e achocolatado aí é só sacudir bem pra misturar aqui o leite condensado tá pronta a caldinha pra molhar o bolo, ó tá vendo? se fosse um bolo branco eu colocaria metade de leite metade de leite de coco, tá bom? então agora você pode molhar sem medo de ser feliz, gente molha bem vou pôr mais que linda eu tirei, eu coloquei no plástico e agora eu vou colocar por cima aqui já molhei bem meu bolo bem molhadinho vou colocando as colheradas assim de cocada eu usei aquele coco grosso tá vendo? olha como é que fica bonito esse cocada agora eu vou esparramar aqui, ó esse bolo é prestígio que eu estou fazendo, tá? então aqui é só esparramar bem esparramadinho assim olha que lindo, gente já esparramei toda a cocada então eu vou pro jeitinho colocando aqui o meu quebra-cabeças assim vou molhar bem meu bolo você achou que eu ia jogar o bolo fora, né, gente? porque esfarelou foi até bom ter esfarelado, gente porque se às vezes esfarelar na sua casa aí com você você não vai jogar o bolo fora ai, vou ter que jogar o bolo fora ai, que eu vou fazer isso que nada, minha filha você vai montar igual eu montei aqui depois você vai apertar bem bem apertadinho, tá, gente? minha mão tá super mega limpa mão de confeiteira, né? mão de confeiteira e agora eu vou pôr o resto de receita aqui de cocada vou colocar assim esse aqui nem partiu eu parti por conta, tá? eu sou dessas eu sou dessas, gente ó, dá uma puxadinha assim pra dar uma emendada vai dar tudo certo ai, meu bolo esfarelou tudo olha aí, gente o meu também, ó isso acontece nas melhores confeitarias isso é porque o bolo é massa boa massa fofa, sabe? do dia não é aqueles bolos duros, sabe? consegui cortar ele vou jogar mais uma caldinha agora é só molhar mais um pouquinho aqui por cima e já tá pronto pra ir pra geladeira então agora eu vou botar na geladeira esse bolo, gente e volto com vocês cortando ele e colocando a marmitinha tá bom? tá bom, gente? aqui, ó eu compro essas marmitinhas eu compro caixa fechada vem 200 e essas marmitinhas é pequenininhas é a D12, tá? que eu tô usando que ela é bem pequena tá bom? já bati o meu chantilly é, gente é 500 coisas ao mesmo tempo aqui eu derreti ó não precisei dar choque nem nada só derreti meu chocolate tá? eu tô usando meu chocolate nobre 300 gramas de chocolate nobre e aqui eu tenho creme de leite tá? eu vou usar meia caixinha então 100 ml do creme de leite como o jantinho de creme de leite aí ele vai ficar assim, ó aí você vai misturar ele até ficar brilhante ele vai ficar assim não vou coisar não, gente ele vai ficar assim, ó tá vendo? vou misturar até ficar brilhante essa ganache é muito simples para de fazer só misturar bem só misturar bem, tá, gente? olha como é que ela já vai mudando, ó tá vendo? a consistência é só misturar porque tem hora que parece que taiou mas não é que taiou vai misturar vai voltar o ponto olha aí, que linda vai dar mais brilho, tá? vou misturar mais ó, tá vendo? de chantilly vou colocar aqui é bem pouquinho, tá? é só para não ficar um ganache puro e o meu bolo ficar muito doce meus clientes não gostam de bolo doce então é um pouquinho de chantilly que eu vou misturar aqui olha lá é só misturar, gente não tem segredo meu chocolate está frio não está quente então eu vou misturar aqui vou pôr um pouquinho na geladeira até eu cortar o meu bolo tá certo? exatamente calçado as luvas, né? só fazendo firula aqui para vocês, tá? se vocês não reparam se me vê com uma luva branca aqui não, hein? isso aqui é só porque minha filha me deu de presente essa luva é muito cara só fazendo firula para vocês aqui tá bom? e aqui a gente tem que precisa de economizar ó, vou despejar meu bolo aqui vou tirar a forma vou tirar o plástico de cima olha que coisa mais linda gente olha lá viu? olha só agora eu vou correr bolo gente, tá vendo? aqui eu corto em quatro partes tá? mas vai depender do tamanho da sua marmitinha porque olha aqui para você ver ó, essa aqui ó é a conta da minha marmitinha que ela não pode estar muito cheia porque ainda tem cobertura, né? e o finalização eu passo a faca aqui ó, é muito simples aí você vai medir o tamanho da sua marmitinha aqui sempre eu meço dois dedos, tá gente? a minha fatia dois dedos não é pequeno, hein? quer ver que não é? olha aqui corta aqui corta se você não tiver corta com a faca corta com o que você tiver você vai tomar cuidado com a sua mão precisa estar limpinha porque agora você vai ter contato com o bolo tá, gente? esse primeiro é sempre mais chatinho tá? aí você vai colocar na marmitinha assim tá vendo? vou cortar mais um ó eu sempre meço dois dedos aí coloco na marmitinha como é que ficou olha aí minhas marmitinhas tá vendo? sobrou esse espaço aqui, gente que é o da cobertura tá bom? vou te mostrar agora como é que você vai finalizar vou aqui pra você ver ó você vai vir com o chantilly e depois nós vamos jogar o ganache e o coco tá vendo? eu vou fazer em todos os meus bolinhos consistência olha lá, gente viu? olha que coisa mais linda que ele ficou fiz só um furinho bem pequenininho aqui, ó vamos colocar aqui dentro eu vou pegar um assim gente é mais fácil de vocês ver agora você vem com esse recheio maravilhoso e põe por cima assim olha lá que delícia, gente aí você vai pegar um pouquinho do coco o meu aqui é coco em flocos aí você joga por cima assim tá pronto a nossa marmitinha de prestígio tá vendo? olha que maravilha, gente ficou lindo é... geralmente as pessoas põem o lado de alumínio pra baixo eu já prefiro pôr assim porque se sujar aqui você consegue limpar do outro lado é fosco você não consegue é só pôr aqui, ó aí você vai firmar aí vou firmar aqui embaixo tá? e é muito simples é só fechar assim manualmente fechei minha marmitinha ficou muito linda sempre vai no saco de papel com a colherzinha eu ponho a colherzinha dentro do saquinho chupa-chupa aí eu coloco tudo bonitinho põe dentro do saquinho que eu já mostrei aqui no vídeo pra vocês também e entrego pro meu cliente Dani, como que você vende? rede social, tá gente? não se engane você quando me vê online lá no Instagram no Messenger tá bom? e todas as redes sociais porque é lá que eu vendo eu coloco foto tiro foto uma foto bem bonita posto lá igual vocês vêem no Instagram e no Facebook tá bom? e posto lá o produto com o preço tudo certinho pras pessoas me chamarem no direct aí elas me chamam no direct na mensagem pra todo lado tá bom? então é por isso que às vezes você me vê online mas eu estou trabalhando eu estou vendendo minhas marmitinhas tá bom gente? então é isso boas vendas pra vocês espero que tenha inspirado você aí a fazer você viu como pode fazer renda já temos receita desse bolo de chocolate aqui no canal tá bom? já temos receita do chocolate você pode fazer com aquele creme de chocolate esses recheiros eu vou trazer depois numa próxima aula tá bom gente? espero que vocês tenham gostado um super beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo boas vendas tchau 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 Obrigado.